Abrimos a harpa cristã no sucesso de número 578 Oh mestre, o mar se revolta As ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas Não temos um salvador Não se te dá que morramos Podes assim dormir Se a cada momento Eis o gênio do mal As águas não podem anáutragar Que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Se sossegai Oh mestre, na minha tristeza Estou quase a sucumbir A dor que perturba a minha alma Oh peço, te vem banir De ondas no mar Que me cobrem Quem me fará sair Pereço sem ti Oh mestre, vem logo me acudir As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Sossegai, sossegai Sossegai, sossegai Seja o itapelar do mar A ira dos homens O gênio do mal As águas não podem anáutragar Que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Se sossegai O mestre chegou A manança Em paz desde o céu e o mar O meu coração Gosa calma Que não poderá Findar Fica comigo Fica comigo Meu mestre Dono da terra e céu E assim chegarei Bem seguro Ao porto Destino meu As ondas atendem Tem ao meu mandar Sossegai 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 Seja o itapelar do mar A ira dos homens O gênio do mal As águas não podem anáutragar Que leva o Senhor Que leva o Senhor Rei do céu e mar Que leva o Senhor Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Se sossegai Oh 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 Oh, oh, oh